Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Estou aqui para mostrar para vocês hoje uma coronha Bolt Up customizada para Hatsan BT65 Ok? A Side Bolt Essa coronha ela foi, em especial, ela foi importada da Polônia E nós fizemos pequenos ajustes nela para ela ficar acertada aqui Ela é em preta, ela é madeira, pintada de preta Muito bem acabada por sinal, gostei muito do serviço do pessoal da Polônia Foi muito bem feito A pessoa que comprar a carabina, ela vai receber a carabina com todos os acessórios originais Ou seja, a coronha original com os acessórios originais, tudo original Bandoleira, pipé, tudo original E vai receber juntamente com a carabina essa coronha aqui customizada Se você quiser que a gente monte essa coronha e mande assim, não tem problema, a gente manda assim Se quiser que a gente mande originalmente a carabina e você monta aí, não tem problema O que eu vou falar dessa carabina em si? Ela ficou muito mais fácil de manobrar, ou seja, o peso ficou mais concentrado Então ela ficou uma carabina compacta, muito maleável Você consegue atirar em pé com uma grande facilidade Fazer o apoio em pé, fazer os tiros em pé com grande facilidade mesmo Ela continua pesando com essa coronha 4 filhos igual ao original Com essa luneta pequena E o supressor ficou pesando 4,6 kg Que também está aí de excelente tamanho E o tamanho dela aqui ficou em 75 cm sem o supressor Com o supressor ela vai para 90 cm, ok? Fizemos um alívio no sideboard para ficar mais fácil de manobrar E mais rápido também O que está faltando unicamente aqui é a soleira emborrachada Que a gente não colocou ainda E o acabamento desse furo aqui Que esse furo foi feito para você aliviar o peso do gatilho Ou deixar ele mais pesado Ficou muito boa mesmo Excelente trabalho do pessoal da Polônia Eu gostei, eu atirei com ela hoje Em pé ficou muito, muito, muito bom mesmo de atirar Não tem nem comparação com a outra Por causa que o peso ficou bem apoiado O peso ficou dividido entre o braço direito No meio do braço direito E aqui ficou muito bom Então você atirar em pé ficou excelente Espero que gostem pessoal Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau